Olha só pessoal, dá só uma olhadinha nessa mochila aqui do Lucas Neto Lançamento chegou aqui na Fernet, olha só Se liga só no detalhe dela, ela fala pessoal, olha só Mais uma vez hein galera Muito legal né, quer saber o preço dela? A conta tá saindo, dá o like no vídeo aí, já vai se inscrevendo, vai ativando o sininho das notificações Durante o vídeo eu vou falar pra vocês, tá bom? Eu vou deixar o contato da loja, tudo certinho pra vocês, beleza? Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Gente, é o seguinte, o ano tá acabando né E eu resolvi fazer uma pesquisa pra vocês aí de mochila escolar Eu tô numa loja aqui que chama Fernet, eu gravei aqui o ano passado E realmente gente, tem muita coisa mesmo, são vários modelos, vários preços Tem preços pra todos os bolsos, tá bom gente? Pra menino, pra menina, a Fernet é uma loja muito legal Vou mostrar pra vocês agora, pra vocês terem uma ideia E olha só essa mochila aqui gente, olha Olha que linda essa mochila, 22 reais no atacado, tá bom? Olha só Tem 36 reais Olha Tem muita variedade mesmo 28 reais essa aqui é a mesma Acho que é o mesmo modelo né 28 reais atacado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais cores, deixa eu mostrar pra vocês aqui É a mesma né É a mesma estampa Olha essa aqui pessoal 28 reais também, tá? Olha só A variedade de mochilhas aqui é muito grande nessa loja Ó 28 Atacado, tá bom? Olha que bacana O nome dessa loja é Fernet É uma loja muito bacana Tá? Eu gravei o ano passado aqui, valeu muito a pena Deu muita visualização É uma loja que ela é o mesmo estilo do Amarinhos Fernandes, tá? Amarinhos Fernandes, né? Muito conhecida, muito boa mesmo Muita variedade pra vocês gente, ó Vou dar uma geral Vou exterminar a quantidade de De mochilhas que tem aqui pra vocês verem Pra vocês comprarem, tá? Com rodinhas Tem rodinhas Olha essa aqui, 73 reais Essa é com rodinhas, tá gente? Olha que legal Vários personagens também, tá? É 34 reais essa aqui, gente, ó Com rodinhas, tá? Ó, tá vendo? Tem rodinhas aqui, ó Essa é popstar, né? Muito a pena Tem papelaria também Eles tem tudo aqui pra material escolar Que você precisar Tem aqui na Fernet, tá bom, gente? Pessoal muito bacana Muito educado, tá? Pedi pra gravar aqui pra mostrar pra vocês A coleção Eles deixaram numa boa Olha só Olha só 37 reais essa, ó Olha só Muita mochila que tem aqui Pra volta às aulas, tá bom? Vou dar um giro pra vocês verem aí A variedade que tem De estampos de modelo Olha que legal Olha só Tá bom? Fernet Fica aqui no Braz Na rua Valtier, tá? Eu vou colocar o ideário certinho Pra vocês no final do vídeo Tá? Olha só Que bacana, ó 82 reais essa Esse modelo aqui, ó 91 Tem pra todos os bolsos aqui, tá, gente? Vários modelos Tudo de qualidade Tudo produto original, tá? Tudo com procedência Vale muito a pena Se você é lojista Aqui é o lugar certo Pra você comprar Matéria escolar pra revenda, tá bom? Bom, chegamos agora aqui Na mochila do Lucas Neto, né? Sucesso de venda Com rodinha Tudo certinho, pessoal O preço dessa mochila Tá 128,45 Barato, viu, pessoal? Barato mesmo 128,45 A mochila do Lucas Neto Que eu mostrei no começo do vídeo, tá bom? Muito legal, né? Tem mochilas e valores Pra todos os bolsos, tá bom, gente? A variedade muito grande Aqui na Fernet, tá? Como que é seu nome? Ieda A Ieda é uma funcionária da loja Que me deu uma força aqui Tá? Pra mostrar a mochilinha Do Lucas Neto pra vocês, tá bom? Ieda, muito obrigado Obrigada Tá? Feliz ano novo Vamos Tá bom, pessoal? Eu vou continuar mostrando pra vocês aí Mais variedade na loja aqui, tá? Gente, olha só esses kits Completos Olha que legal, ó São Uma, duas, três peças Tá bom? Acima de 350 reais, gente Tem 10% de desconto, tá? No dinheiro Ou no débito Tá bom? Fora isso Você ainda pode parcelar Até cinco vezes Aqui na loja Loja muito legal, pessoal Muito bacana mesmo Muito boa pra você comprar o material escolar do seu filho, tá? Olha só esses kits que lindo, gente Olha só Uma média de total Dá uma média de 140 reais Esse kit completo, tá? Completo, aliás Tá bom? Tava calculando aqui Fica entre 180 e 150 Completinho Tá bom, gente? Ó, do Lucas Neto também tem o kit, ó Tá bom? Somando tudo aqui Deve dar mais ou menos 190 reais Tá bom? É só entrar em contato com a internet aqui E se informar direitinho Olha quantos kits, galera Olha só Vários personagens, tá? Todos eles com 3 3 É... Produtos pra vocês, tá bom? Olha só Aqui é a parte de mochila, gente Ó, 28 reais Tem muita coisa aqui De 28 reais 22 Olha só que mochila linda aqui, gente Ó, pra escola Pra volta às aulas 22 reais, ó Olha só Tá bom? Fernete, hein, gente? Eu aguardo o nome da loja aí Pra vocês acertarem, ó Olha só Essas mochilinhas aqui, ó 20 reais, pessoal 20 reais essas mochilinhas aqui, ó Tá? Então fica nessa faixa de 20 21 22 reais E bastante coisa, ó 28 Mas essa aqui já é maior, ó Bem maior, tá vendo? Muito legal, ó 22 reais Gente, é muita variedade Vale muito a pena, tá? Pega o contato agora No final do vídeo aqui E entra em contato com eles Tira o seu astuto Vem conhecer a loja aqui É fácil É um lugar bem fácil de achar Vinda Baltier Se chega É próxima aqui A Galeria Pagê É muito fácil de encontrar Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Deu pra vocês terem uma ideia Tá? Depois eu vou fazer mais pesquisa Pra vocês aí De preço De mochilas De material Pra volta às aulas Tá bom? Com certeza eu vou fazer mais Pra vocês aí Antes de começar as aulas Já deve ter mais vídeos Pra vocês compararem aí E fazer as compras de vocês Tá bom? Olha só Quanta variedade, gente Muito legal, né? Olha Super É Aqui, ó Da LOL Tá vendo? Olha só Tá bom, pessoal? Então se você chegou no canal agora Não conhecia meu canal ainda Se inscreve no canal Deixa seu like no vídeo E ativa o sininho das notificações Pra você receber todos os meus vídeos Tá bom? Olha só Como eu falei pra vocês Tem mochila aqui Pra todos os bolsos Os preços são muito bons Tá bom? Olha só Essa aqui com rodinha, pessoal R$ 37,00 Tá bom? E lembrando a vocês Que é tudo produto original Tudo com procedência Tudo certinho Tá bom? Muito obrigado E até o próximo vídeo Pessoal, então esse é o cartão deles O nome da loja é Fernet Uma loja muito legal pra você Que tá interessado em preço De material escolar Ou você que revende, tá? Vale muito a pena Fica na rua Valtier Aliás, Avenida Valtier 683 no Canindé É lá no Braz, tá? Próximo ali A Galeria Pajé Tá bom? Aqui são as redes sociais dele Tá? Tem Twitter, Instagram, Facebook Horário de atendimento E tem o site também da Fernet Onde você pode ter Maiores informações, tá bom? Lembrando vocês, pessoal Que eu tenho um site novo Que chama WebDicas Quem quiser se inscrever Vai me ajudar muito O link tá aqui na descrição Tá bom? Se inscreva no canal Deixe seu like no vídeo E ative o sininho Das notificações Beleza, pessoal? Dicas do Beto Obrigado!